A primeira que eu fiz, a Escalada, essa novela para mim foi, não só por ser a primeira minha na Globo, mas era eu, Tarcísio, René Vilmão, Susaninha Vieira, Ney La Torraca. Era um manancial de talentos ali, muito grande, essa novela eu não sei. E eles dizem que até hoje não reprisaram porque é uma novela em preto e branco. Falei, mas foi a última em preto e branco. A Selva de Pedra, em preto e branco, fizeram. Tem outras novelas, Irmãos Coragem, em preto e branco, fizeram. Exato, mas eles acham que essa foi a última. Então, eu não sei explicar se é uma coisa deles, de marketing, sei do que. Mas eu achei que era uma novela de um prazer muito grande. Inclusive, tem uma cena nessa novela que eu fazia lá. O cara ficou amigo do personagem do Tarcísio e tal. Escrevia num jornal, tinha lá um jornalzinho e tal, que ele era o diretor do jornal. E aquela briga política, o Tarcísio, o personagem dele querendo se eleger. Milton Moraes também, né? Milton também. Milton Moraes e ele eram os grandes antagonistas ali. É isso, eu lembrei. E os dois. E eles eram personagens que saíram na porrada, faziam de tudo. E era uma coisa de uma fortaleza. Era uma coisa de dramaticidade que tinha essa novela. E era uma novela atual, moderna. Estamos falando dos anos 70, isso, não é? Por aí. Eu não sei. Pergunta a data que eu tenho aqui. Eu não sei nem a data do meu nascimento. Eu sou nulo nisso. De 1975. Isso. Então, era sobre a construção de Brasília. Brasília? É. Tudo que se comentava, se falava ou acontecia como aconteceu na época de construção de Brasília, essa novela trazia e discutia. Na época, inclusive, nós fomos proibidos de ter no texto ou nas cenas o nome do Juscelino Kubitschek. É absurdo. Você tem uma coisa sobre Brasília, que é o sonho dele, que se tornou realidade, seja não. Entendeu? E não podia falar o nome do outro. No entanto, depois fizeram uma série só chamada... Não, aí fizemos umas duas ou três séries sobre os mineiros, né? Tancredo, enfim, sérios dele. Tancredo. Tancredo. Tancredo.